Vamos registrar aí pessoal a chegada de mais uma balsa aqui em Itapiranga, onde fará a travessia no rio Uruguai. Vamos acompanhar aqui a movimentação. A polícia rodoviária está por aí acompanhando. A polícia militar também está acompanhando aí, monitorando o trânsito para a passagem da embarcação aqui, rebocada, logo mais, já está chegando aí em Itapiranga. Acompanhe com a gente. Domingo de manhã hoje, né? Sol radiante aqui em Itapiranga. Estamos aí, já está chegando aí, escoltada aí pela polícia rodoviária, né? Vamos acompanhar aí aqui no pórtico, no pórtico em Itapiranga. Vai passar por aqui agora então. Tirar a máscara um pouquinho, fica mais definida a voz, né? Aqui próximo à padaria, confeitaria Baumgartner, né? Comércio de Alimentos. Está chegando aqui em Itapiranga, pessoal. Polícia rodoviária aí, escoltando. Informação que temos que sair do São Bento do Sul, né? Ontem, sábado. E aí, sendo... Quando pular aí, Márcio, eu vou estacionar lá para dar a manobrar. Rebocada. Agora uma carreta aí. Embarcação aí, pessoal. Embarcação que fará a travessia também, auxiliando os trabalhos no Rio Uruguai. Entre Itapiranga e Barra do Guarita. Na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pessoal bloqueou toda a Avenida Uruguai aqui. São seis metros e meio de largura, né? Seis metros e meio de largura. Por vinte e cinco de comprimento. Informação que tivemos aí da polícia rodoviária. Vamos acompanhar. Caminhão com placa de Chapecó aí, carreta. Nesse momento passa aqui no pórtico. Em Itapiranga. Embarcação... Será toda revisada agora. Informações que tivemos aí. Toda revisada. Para posteriormente prestar os serviços no Rio Uruguai. Você acompanha o portal US Marisco. Passando aqui na News Car também, né? Constru House, todo o pessoal aí. É o tamanho adequado aí para a travessia, mas mais rápida ainda, né? Aqui agora chegando em Itapiranga para acessar a Avenida Uruguai. Vamos acompanhar até o porta-barca aí a chegada da embarcação. Vai... Deixe seu comentário, sua participação aí no nosso material. Você, onde quer que você esteja, que faça travessia por aqui, né? E mais uma embarcação para apoiar nos serviços prestados aqui no Rio Uruguai, em Itapiranga. Aqui é um guincho, né? Dando apoio. Se precisar aí... Algum... Alguma situação, o guincho está também disponível para dar apoio. Apoio, então, da Polícia Militar de Itapiranga também, aqui quando chegaram na cidade, né? Para acessar a Avenida Uruguai, onde irá fazer aí esse trajeto até o porto da barca agora, pessoal. A gente vai falar com o motorista do caminhão também aqui, o condutor, né? Para ver como é que foi a viagem aí, a distância. Eu nem sei quantos quilômetros que é, né? Mas uma embarcação, essa largura aí, tem que ter todo o cuidado, bem demorado pelo jeito, né? Para poder chegar aqui em Itapiranga. Com a empresa Chapecó aí, que faz esse transporte. É claro, foi analisado todos os trajetos antes de fazer deslocamento, né? Para saber realmente, você passava aí em todos os locais, né? Os seis metros e meio de largura dessa embarcação, nessa balsa. O flagrante da balsa aí passando aqui no Imigrantes, né? O Imigrantes que é um... Um local, os mais antigos aqui de... De Itapiranga, né? Onde já passou por muitas enchentes aí que atingiram imigrantes, né? E nesse momento um flagrante aí singular, né? Onde passa, nesse momento, uma balsa rebocada aí em frente ao Imigrantes, ao clube Imigrantes aqui em Itapiranga. Associação hoje, né? A gente vai filmar aí a... A colocação dela no nosso majestoso Rio Uruguai aí, a largada da embarcação. Momento que a gente registra aí, para todo mundo acompanhar nessa chegada aí. Está filmando para mostrar um pouco a superfície dela, né? Para ver como é alta a embarcação. Um metro e... Um metro e pouco ela. De altura aí, o casco. Estou analisando o espaço aí para... passar a embarcação que está vindo ali. Então, mas isso aqui é... Agora, acho que liberaram aqui o porto. Embarcação, estou fazendo travessia lá, né? Para o Rio Grande do Sul. Enquanto o pessoal organiza aqui para a largada da outra embarcação no Rio Uruguai. Segura aí para acompanhar, pessoal. Então, vamos lá. E aí, olha aí. Muito obrigado.